O mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a água toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa A gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a água toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa A gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a água toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Se mexer comigo vai mexer com a água toda Se mexer comigo vai mexer com a água toda Se mexer comigo vai mexer com a água toda Se mexer comigo vai mexer com a água toda Se mexer comigo vai mexer com a água toda Se mexer comigo vai mexer com a água toda Se mexer comigo vai mexer com a água toda Se mexer comigo vai mexer com a água toda Se mexer comigo vai mexer com a água toda Se mexer comigo vai mexer com a água toda